A popularidade estremecida, o presidente Jair Bolsonaro vem aumentando a presença de integrantes das Forças Armadas em seu governo. Um estudo do Instituto Paraná, pesquisa, mostrou que metade da população vê como positiva a participação dos militares nos cargos da administração federal. Mais de 3 mil militares estão atualmente despachando no Executivo, segundo cálculos do Ministério da Defesa. Nove dos 23 ministros têm formação militar e ocupam pastas estratégicas, como a Casa Civil com o general Braga Neto, a Saúde com também general Eduardo Pazuello e Minas e Energia com o almirante Bento Albuquerque. Na conta, entra também o vice-presidente, general Hamilton Mourão. Desde a redemocratização, nunca foi tão forte a presença de integrantes das três forças no governo federal. Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas abordou diversos pontos relacionados à gestão Bolsonaro e à ligação com os militares. De acordo com o levantamento, metade dos brasileiros dizem acreditar que a participação de militares no governo Bolsonaro é positiva. Os que veem como negativa são pouco mais de 36%. Para outros, 7,8% é indiferente. E menos de 6% não souberam responder ou não opinaram. O Instituto também apurou que para 40% dos entrevistados, a presença de integrantes do Exército, Marinha e Aeronáutica na máquina pública tem influência positiva nas urnas. Enquanto que para quase 35% é negativa. 19% acham que nada muda e 5,8% não souberam ou não responderam. A maioria também disse não acreditar que a participação dos militares represente risco de golpe. Já 31% viram perigo para a democracia. Mas o cenário muda um pouco quando perguntados se o governo se torna mais autoritário. Outra constatação. Quase 60% enxergam Bolsonaro mais como militar do que como civil. O presidente, na verdade, ele está tendo um ganho com essa participação dos militares no governo dele perante a opinião pública. Passam a ideia de ordem e de não corrupção perante a grande população brasileira. Só que para os militares, isso é um risco também. Se o governo naufragar, a imagem deles também pode sair prejudicada. As Forças Armadas, elas são uma instituição do Estado e não de governo. Ao associarem-se ao governo, elas acabam se colocando numa condição de vulnerabilidade por conta do capital político, que pode acabar arranhando a própria credibilidade ou a imagem da instituição.